Música Hoje tem entreguinha, acabamos de descarregar Mini futmesa Ops, aqui no condomínio Blue House, aqui na Barra da Tijuca Essa aqui é a mesa do Vascão Música Olha a minizinha aí da Ops, essa aqui é do Vascão, hein galera Música Fala aí galerinha, a minizinha da Ops dá jogo, né? Vocês viram aí o início do vídeo A mini futmesa Ops segue o mesmo padrão de qualidade da mesa oficial, viu galera? É padrão Ops de qualidade, não pode confiar Pés de aço, pintura PU, tampo de MDF com duas camadas de vinho automotivo Vidro temperado, sem dúvidas nenhuma é a melhor e a mais desejada futmesa do Brasil, hein? Fiquem de olho aí que vai ter muita coisa bacana na Ops agora em 2020 Fiquem de olho aí no nosso canal Se inscrevam pra poder receber notificação E até o próximo vídeo Valeu! Música 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 Fala aí galerinha, a gente tá agora aqui no condomínio Santa Mônica Jardins, na Barra da Tijuca Arena MD, Marcos Drummond, ganhou essa mesa aqui, ó De aniversário, presente e surpresa Tem um amigão aqui, ó Tá linda a mesa, né? Em breve pros flamenguistas a gente vai colocar mais uma estrela aqui, hein galera? Mais uma estrela, ó Mais uma estrela, hein? Música Mini futmesa Ops do Mengão, galera Tá linda, hein? Mais uma estrela ali vai ficar mais bonita ainda Todo mundo tricolou aqui? Muito bom Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.